Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de drible pra vocês, cara. Dois dribles aí muito feras, que a gente conjugou aqui e tem certeza que você vai arrebentar aí na hora que você for jogar sua pelada, beleza? Fechou? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, beleza? Ah, e lembrando, hoje nós estamos aqui novamente no espaço Art Soccer aí, do meu amigo Gabriel Veloso, hein? Quadra Fera de Futebol Society, quem quiser bater uma bolinha, corre aí. Link tá na descrição, beleza? É nóis, bora lá. Galera, então vamos lá pra esse passo a passo aqui muito fera, um patrocínio da Senda. Menor marca de bola que tá tendo aí no mercado, hein, galera? Primeiro passo que a gente vai tá fazendo é um drible de corpo, cara. Certo? Qual que é esse drible de corpo que a gente vai tá fazendo? A gente vai fazer um balanço, ó, certo? Fingindo que vai tocar na bola. Então eu faço um, dois. Só que com a bola em movimento. Então, por exemplo, a bola tá indo em movimento, eu faço um, dois. E aí eu vou emendar uma pedalada e cortar pro outro lado. Então se eu começar com a perna direita, eu faço com a perna esquerda e aí eu pedalo com a direita e corto com a esquerda. Certo? Então se eu começo com a perna direita, eu vou fazer o corte no final com a perna esquerda. Beleza? Então, ó, comecei com a direita. Um, dois, três, quatro. Certo? Se eu iniciar com a perna esquerda, ó, um, dois, três, quatro. Eu corto com a perna direita. Certo? O que que acontece, pessoal? É muito simples. Basta você treinar. Você faz devagar. Um, dois, três, quatro. Você pode tá treinando pros dois lados. Um, dois, três, quatro. Pra você poder pegar a manha direitinho. Tá certo? Simplesinho. Então a gente vai tá fazendo uns exemplos. Deixa eu só fazer um pouquinho mais rápido pra vocês poderem ter noção do que é o drible. Ó, um, dois, três, pedalou e aí sai e vai embora. Drib muito fera. Já usei várias vezes. Tenho certeza que vocês vão passar também pelos seus adversários. Beleza? Se liga nos exemplos aí, então. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ha, garoto! Vem comigo, vem comigo, vem comigo. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí, tenho certeza que vocês vão arrebentar, beleza? Fechou? É nóis, hein? Senda! Ah garoto!